Ela fez comigo o ter seu bravo bandido Sem medo de se apaixonar Se apaixonar E aí Jay Clark, 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 Adriano Clark, Adriano Ela te conhece o fio e a hora Se não nasceu pra namorar Ela fez comigo o ter seu bravo bandido Sem medo de se apaixonar Na cama da meu, porque ela chama de conhecer o piranha Você não nasceu pra namorar Menina e cantou a quebada Me jogando, me jogando O cara que ela fez comigo, desceu pra bandido Sem minutos de apaixonar Você não nasceu, não nasceu, não nasceu Você não nasceu pra namorar Menina e cantou a quebada O cara que ela fez comigo, desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama da meu, porque ela chama de conhecer o piranha Você não nasceu pra namorar Menina e cantou a quebada 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 Marcaria estrada alleeno, muito Rápido De O Marcaria estrada Moi Marcaria estrada Bras Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau